Futebol de Verdade, com António Tadeia. Isto é um processo contínuo, começou há 30 anos. E só quem andava a dormir é que não percebeu o que é que se estava a passar. E isto é inevitável. Bom, vamos lá. Primeiro, factos. O que é que aconteceu? 12 clubes, e são eles, 6 clubes ingleses. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal e Chelsea. Sim, 3 clubes espanhóis, Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona. E 3 clubes italianos, Juventus, Inter de Milão e Milan, são 12 clubes ao todo, anunciaram já hoje a criação de uma Superliga. O modelo não é muito diferente daquilo que é o modelo da Liga dos Campeões que ia ser aprovado, e não sei se vai ser hoje, no Comitê Executivo da UEFA. A partir do que é que eles querem? Querem fazer uma Superliga com 20 equipas. Convidaram também o Bayern, o Munique e o Paris Saint-Germain para serem membros fundadores. E tanto o Bayern como o PSG não aceitaram. Mas isto, enfim, tem a ver com o facto do Bayern ser um fenómeno à parte, no futebol mundial neste momento, e do presidente do PSG, o Nasser Al-Khahifi, ser muito amigo de Alexandre Scheffern, presidente da UEFA, e muito próximo da UEFA. E, portanto, aqui, desses dois, à partida não levam nada. E o que é que eles querem? Querem criar uma Superliga com dois grupos de 10, que à partida garantem, primeira volta e segunda volta, 18 jogos a cada um, a cada clube, dos quais os apuram os primeiros 4 para a quarta-final, meias-finais e final. Bom, querem continuar a jogar os campeonatos nacionais. Mas depois como é que se chega a esses 20 clubes? Se têm em conta que só há 12 membros fundadores. Ora bem, a ideia é depois convidar, casuisticamente, este ano um clube, no outro ano outro clube, com base naquilo a que eles próprios definiriam como sendo regras de acesso. Mas isto tem aqui logo a partir de um problema, é que estes 12 nunca deixam, estão sempre lá. E depois os outros, enfim, como é que vai ser, não é? O José Mourinho foi o primeiro treinador demitido da Superliga, aparentemente, porque foi demitido pelo Tottenham. Não me espanta, os resultados têm vindo a ser muito negativos. Derrota com o Arsenal, 3 a 0 do Inam Zagreb. Depois ganharam o Arsenal, mas empataram com o Newcastle. Perderam com o Man United, empataram com o Tottenham. Portanto, é uma equipa que tem ganho muito, muito pouco e que por isso mesmo está cada vez com mais problemas. Daí que, e também o crescente desconforto entre o José Mourinho e os seus jogadores, com acusações de Mourinho aos jogadores em algumas dessas últimas derrotas, terão levado o Daniel Levy, o presidente do Tottenham, a abdicar de Mourinho um mês, um ano e meio depois de o ter contratado para substituir o Maurício Pochettino. Jogo muito complicado para o Sporting em Faro. O Farence é pressionar muito alto. Impedir o Sporting de ter bola. O Ruben Amorim parece-me que criou a equipa para ter mais bola com o João Mário, o Daniel Bragança, o Pedro Gonçalves. O João Mário, o Daniel Bragança, o Pedro Gonçalves abdicou também do Tiago Tomás para ter apenas o Paulinho na frente. E parece-me que foi um jogo muito, muito complicado. O Sporting teve alguma fortuna por ter vencido ainda assim. O Benfica tirou-se a si próprio da corrida. Eu acho que o Jorge Jesus se enganou no 11 que fez. O Paulo Neves diz-me que na sexta me perguntou se o Benfica estava bem. E, ó Paulo, sim, eu vi que escreveu isso nos comentários da notícia do jogo do Benfica. Mas eu acho que até sexta estava, não é? Na sábada é que correu mal. Agora, acho que o Jorge Jesus voltou a insistir nos três atrás. E os três atrás, sobretudo por uma equipa que marca, ou que defende com referências individuais, como é o Benfica, tem um grande problema, sobretudo quando o adversário faz aquilo que fez o Gil Vicente e que o Passo de Ferreira não fez, que é abrir o ataque. O Porto, é verdade, não fez um grande jogo, bem pelo contrário, fora contra o Nacional. O Nacional foi melhor do que a encomenda, melhor do que eu estava à espera, depois de ter apanhado cinco nos últimos dois jogos. Dez nos últimos dois jogos. Apanhou dois vezes cinco a um do Porto Imenense e do Santa Clara. Mas o Porto foi gerindo o jogo. Enfim, marcou relativamente cedo, num erro de saída de bola do guarda-redes António Filipe. Antes disso, o Nacional tinha perdido uma grande penalidade, bem assinalada, do meu ponto de vista. E isto significa que, a partir daí, o Porto viu-se um Porto cansado. Viu-se um Porto com dificuldades para manter o ritmo. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda a sexta-feira, às 12h30.